A gente entrou desconcentrado no jogo e acabamos pecando com os nossos erros, porque era uma partida muito difícil contra a equipe mais velha, mas aí acabamos entrando para a cabeça, subindo para a cabeça o futebol e acabamos levando o gol e não conseguiram jogar. Sim, a gente está substituindo eles para poder substituir para altos campeonatos também. Vem outra suburbana já de novo, ano que vem a gente provavelmente vai jogar para o Sub-17. O que esperar do Vasta Gama em 2016? Esperar um bom resultado porque a gente está trabalhando forte, todos os dias a pegada está em sequência e tem que fazer um bom futebol e estamos chegando aí, se Deus quiser a gente vai fazer um bom campeonato. Então a bola sobrou e eu tive a felicidade de tentar uma bicicleta e eu fui feliz, graças a Deus eu consegui ajudar o meu time. Sim, a gente vai dar nosso melhor para o Bangu e se Deus quiser a gente vai lutar pelas cabeças e se Deus quiser a gente vai chegar.